Com a fronteira da Venezuela com o Brasil fechado há 21 dias, nesta terça-feira, mais 65 pessoas conseguiram atravessar a fronteira para o lado brasileiro após negociações do Vice-Consulado Brasileiro em Santa Helena com autoridades do governo de Nicolas Maduro. O Vice-Consulado já ajudou na travessia de aproximadamente 500 pessoas de diversas nacionalidades para o Brasil. Em entrevista à Rede Amazônica Roraima, o Vice-Consul Everton Oliveira disse que foram autorizadas a passagem de mais 52 brasileiros e 13 ucranianos. Nós fizemos a 11ª travessia com 52 brasileiros e 13 ucranianos. Nós já fizemos também a travessia com nigerianos, com indianos e argentinos. E também temos feito travessias de brasileiros com colombianos que estão lá do outro lado da fronteira, na outra fronteira com a Colômbia, que vieram pedir assistência aqui do nosso consulado em Santa Helena e conseguimos ajudá-lo. Enquanto a fronteira permanece fechada do lado venezuelano, um pelotão da Guarda Nacional Bolivariana mantém a barreira que divide os dois países desde o dia 21 de fevereiro. Enquanto isso, centenas de pessoas e até veículos chegam ao Brasil todos os dias através de rotas alternativas. Muitos venezuelanos se arriscam no cerrado em meio a forte calor e insegurança, sendo obrigados a pagar propina a coiotes que cobra pela travessia para chegar até Pacaraima, que faz fronteira com o país governado por Maduro. Na cidade de Roraimense, a maioria deles compra alimentos e remédios para famílias antes de retornar. Um posto de fiscalização do Exército Brasileiro tem inspecionado malas e bolsas transportadas pelos venezuelanos em busca de algum material ilícito. Além dos prejuízos econômicos entre Brasil e Venezuela, uma empresa afirma perder 5 milhões por dia. Centenas de crianças que moram em Santa Helena e estudam em Pacaraima ainda não conseguirem iniciar os estudos em 2019. Conforme a Prefeitura de Pacaraima, esses estudantes devem passar por um novo cronograma para não terem o ano letivo comprometido. De acordo com o vice-consul, as negociações para trazer brasileiros de volta ao Brasil continuam. A ajuda continua enquanto a fronteira estiver fechada. A gente vai continuar trabalhando nisso, afirmou aí o vice-consul brasileiro em Santa Helena.